TAMOS DE VOLTA COM 15 MINUTOS FALANDO SOBRE O TARANJETOI Eu esqueci de falar de um tipo de motorista de táxi que eu odeio, que é o cara que fica monossilábico, assim. Aí tu fala, vamos pro Leblon, por favor? Pegar ali a bosta de Medeiros. Opa, obrigado, hein? Bom trabalho. Porra, por que assim, né? O cara tá namorado, mal-humorado, brigou com a mulher, essas coisas, né? É, e também rola aquele clássico, Tempo Louco, hein? Na Tijuca agora peguei uma chuva horrível. É, esse tempo, meu amigo, olha, chove, abre, chove, disseram que agora vai abrir. É, rapaz, é, como diria o Lenny Kravitz, rapaz, Mr. Cabrera. Hein? Hein? Quem é esse Lenny Kravitz? Quem? Não conhece? O do Fluminense, o Lenny? Não conhece o Lenny? O Lenny Kravitz, o Martin do Rock and Roll. Ah, essas paradas aí, eu tô ligado. Tô ligado, hein? Tô ligado, esparadinha, né? Tô ligado. Agora, tem tipos de clientes também chatos, né, cara? Aquele cara que faz uma corrida de 4 reais e paga com a nota de 50, sacanagem, né, cara? Também aquele executivo que entra no carro falando no celular, não dá nem atenção pro motorista. Oi? Não, tudo bem. Ô, Marília, olha só, a importância... Avenida Paulista, por favor. O importante é que a gente faça essa venda logo no dia de hoje, tá bom? O cara nem fala pro motorista, nem olha pra cara do motorista, né? Pessoal, ou o cara com o barrão, o Joselito, que entra bêbado e vomita no carro do cara, ou se caga inteiro no carro do cara, como a gente viu ali. Ah, rapaz, o que foi aqui, né, rapaz? O cara fez cocô da vontade. Agora, lá em São Paulo tem uma rádio trânsito, que as pessoas ficam aqui, Oi, fulano, eu estou aqui na Marginal do Tietê e o trânsito está impossível, por isso peguei aqui a Celestino Burrol, no bairro do Limão, e vamos fazer a volta, vamos entrar de volta na Marginal em Santana, então pegar a ponte do Piqueri. Peraí, não era proibido falar no celular no trânsito? As pessoas não estão cometendo infração pra todo mundo ouvir, pra todo mundo ver? Como é que é isso? A garça acabou de entregar aí eles aí, rapaz. Pô, mas é, os caras ficam transitando, né? Quer dizer, mais gente no trânsito, falando no celular, dirigindo, o que é isso? Aí não dá, né? É, é proibido, é que nem você fazer. Olha, aqui o trânsito está muito ruim, mas é tranquilo, não pode. Não pode. Não pode. Olha aí, vamos ver. O pessoal diz que a mulher dirige mal, mas 90% dos acidentes fatais são com homens. A mulher quebra um retrovisorzinho, dá aquela batidinha, aquele totó, não é, está passando um rímel no olho, pá, bate. Agora, o homem não, o homem é que é o violento, entendeu? O homem que é o joselito, que é a coisa pesada, né? É verdade, rapaz, é isso aí mesmo. É verdade, é isso aí que você está falando aí. É isso aí mesmo, eu comparto tudo que você está falando aí, e é isso aí que eu estou falando. É, e também um abraço para você, né? Filho de um prefeito de uma cidade pequena no interior do Mato Grosso do Sul, que tem um jipe, que dirige por aí aos 14 anos de idade, né? E bate, mata pessoas num ponto de ônibus. Mas o seu pai é o prefeito, ele vibra você, mandando você para Brasília. Não, não acontece nada, né? Isso é uma coisa que me revolta também, viu? Agora, bem na hora do rush, então o CD player está quebrado no trânsito, o que acontece? Você liga o rádiozinho? Então, vamos ao número 1 no Brasil. A voz do Brasil, Rádio Braz, e os municípios beneficiados pela Bolsa Seabos Escolas são No Rio Grande do Norte, Corrais Novos, Eldorado dos Carapiras, e Eldorado dos Carajás, Chique Chique. No Mato Grosso do Sul, Eldorado dos Pirarocoras, Sete Pontes e Coronel Fabriciano. Não é assim, tá ligado? É, rapaz, é assim mesmo, rapaz, é, rapaz. Impressionante. Agora, quer, vamos terminar o programa de hoje com a música que você genialmente vai propor agora. You can't drive my car, Beatles? Não, não, não. Ok, vamos fazer então, vamos fazer uma música tipo, anos 80, não sabe música dos anos 80? Anos 80, vamos. Vai lá, manda ver, manda ver, sobre o trânsito. Vamos lá, vamos lá. I wanna drive my car alone, I wanna drive my car alone, Don't want to be stopped a liar, I don't want no, be stopped a liar, Please, you drive my car alone, please, you drive my car alone, I wanna be a jam, I don't wanna be for you, I wanna take, take a mile to you, Take a mile for you, take my, my car now, taxi drive on you, Then I want you out of our fight, and I want you out of our fight, If I survive and then I jump to you, and I survive in the night, Belina, And I drive in my Brasilia, and your fusca is so cute, and I love you, meows, Please, drive no my car, please, drive for my car, please, drive for my car, Please, drive for my car, there you go, the way my car, please, you drive my test, We drive my car, Angelica, comes to taxi by, you make me drive my car, Please, drive my car, I don't want you out of my car, I don't want you out of my car, Um beijo pra vocês, valeu, 15 minutos, fica por aqui, a gente volta... Outro dia aí. Rapaz, você pareceu Morrissey agora, na fase dele... I want a Morrissey tonight, I want a Sigh tonight.